E o repórter Márcio Adalto continua em ritmo de plantão e agora traz uma notícia não muito boa pra gente. Infelizmente, a ceia terminou em caso de polícia para uma família da Zona Norte de Aracatuba. O que houve, Márcio? André, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Esse caso aconteceu no bairro Paraíso, aqui em Aracatuba. A mãe reuniu os filhos para uma ceia de Natal e um dos filhos chegou mais tarde, já bastante alterado, pedindo dinheiro pra mãe. Como ele é viciado, todos sabiam que era para o consumo de bebida alcoólica e drogas. A mãe se recusou a entregar o dinheiro, foi quando a vítima, que é irmã, tentou ali separar a briga e acabou levando um soco no rosto. O rapaz foi preso em flagrante e espera aí a audiência de custódia. Também aqui em Aracatuba, outra ceia que terminou de uma maneira bastante trágica, Andréia. Um casal discutiu durante a ceia, ele com 28 anos e a mulher com 21. E no meio da confusão, o marido esfaqueou a esposa gravemente. Ela foi ferida gravemente no abdômen e teve que ser socorrida pra Santa Casa. Passou por uma cirurgia, mas o estado dela é bastante grave. Ela permanece na UTI da Santa Casa. O rapaz foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e feminicídio. E também aguarda aí a audiência de custódia. Uma noite que era feita pra celebração termina aí em tragédia, infelizmente, Andréia. E aí